Platina 2! Culpa da Red. É culpa da Red que não me ensina a jogar. Vou falar com uma Reda, senão eu tô fora da Red. Olha, prata 3, terra… Ah, galera. Ah, não. Vamos ver o que é que tem na minha bolsa. Você sabe que meu papai coloca muita coisa na minha bolsa. Então é importante eu saber o que tem dentro. São coisas caras, coisas raras, únicas, desejadas, tá? E a gente vai ver já, já. É realmente horrível ter tudo, por isso que eu não tenho nada. Só faço pedir. Ai, que vagabunda. Vamos lá, então. Vamos abrir a bolsa de Pandora. Pra ver o que é que tem aqui, se tem coisas milhões de dólares, tá? Vocês estão vendo que eu tô uma coisa assim, Billie Eilish. Tô plena, fina, rica, cara. Vocês sabem que isso aqui, né, vocês já sabem que isso aqui é a marca do Comensal da Morte. Só quem catou a referência. Nossa, muita coisa. Ai, meu Deus, quanta coisa. Ai, quanta coisa. Vamos coletar tudo? Deixa eu ver o que é que vem por aí. Deixa eu ver o que é que vem primeiro. Pacote Necromano. Bom, gente, vocês sabem que toda skin de homem eu não vou gostar muito, porque eu não jogo de homem, né? Então, é bonito. Pra quem joga de bof, é bonito. Eu não jogo, então pra mim tanto faz. Ai, esse é babado. Olha, assim, tá, caralho. Tá com pacote Necromina. Ai, podia ser Necromona. Não podia ser Necromona. Eu gostei do shortão, bermudão. Eu realmente gostei. Mas eu acho que faltou uma coisa. Unhas de gel. A mão dela tá uma mão muito esquisita. Parece as minhas, assim, uma mão de... De Tchoranossauro Rex. Umas mãozona. Faltou uma unha, assim, de gel, assim, sabe? De acrílico, de vidro. Assim, um estileto, assim, uma coisa. Faltou. Eu achei. Uma nossa com cachorro. Mais coisa, óbvio. Pequina. Que diabo é isso? Não. A roupa, calma. Vamos por parte. Em primeiro lugar, alguém me explica que diabo de cabeça de cachorro é essa? O que é que isso tá fazendo aí? Pacote Lupina. Lupina é referência a lobo. Mas, gente... Não, gente. Não, gente. Não. Não, 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 não. Essa não foi mandada pra mim, essa esquina, pra mim poder aprovar. Tem nada a ver, gente. Aí você fala pra mim, ah, Samira, mas então o que você faria pra ser um lobo? Óbvio, óbvio. Orelhas de loba. Colocaria, talvez, um colar com os dentes, né? Interessante. Um rabo. Rabo feupudo. Se bem que já tem bastante, mas dava pra inventar. Aí, uma roupa rosa. Uma coisa meio soft glam. Soft punk. Tank, anarquista, rock and roll, Avril Lavigne. Uma cabeça de louco no centro da cabeça. Coisa feia, gente. Ah, não. Não, 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 não. Eu gostei da meia. Achei a meia linda. Tenho que comprar uma meia dessa pra mim, inclusive. Uma espada. Ai, Bela. Catana, agente cósmico. Bela. Gostei. Babadeira. Gostei, gostei, gostei. Fica saindo esse efeito aqui no jogo, é? Esse choque? Ai, que tudo. Ela é bonita. Eu adoro a espada rosa. Vamos pra próxima. Ai, tem passe novo, né? Atualizar passe. Passe capa fantasma. É capa? É capa fantasmas. Uau, que trocadilho mais interessante. Olha o que eu ganhei. Isso já é o passe. Isso já é coisa do passe. Então, do passe, a gente tem esse pau aqui, que é lindo. Inclusive, eu adoro essas duas cores, tá? Adoro essa cor magenta. Esse verde limão, assim. Tá super em alta. Esse preto. Eu adorei esse pau aqui. Esse taco, esse bastão. Achei babado. Pra bater na cabeça de quem não presta. Olha, veio mais alguma coisa. Ah, skin de novo, né? Ah, então é esse skin do passe. Entendi, entendi. Babado. É, gostei. Já comentei dela, né? Vamos pegar logo assim uns 300 emblemas. Pra gente ficar lá no topo. Pronto. E agora a gente vai coletar tudo. Esse é o novo passe. Estamos analisando já, hein, o passe. Gente, prestem atenção nas coisas que eu falo. As últimas vezes que eu joguei Free Fire, eu falei. A Thompson tem que ter uma skin urgente. A Auge tem que ter uma skin urgente. A Auge saiu e agora foi a Thompson. Quando eu falo pra vocês que a minha live passa dentro do escritório da Garena, eu não tô brincando, gente. Eles assistem, eles falam assim. Ela tem razão. Essa cabeça dela é grande, mas não é por nada, não. Porque ela é inteligente. Ela sabe do marketing. Tá aí, ó. Até que, enfim, eu vou poder usar uma Thompson sem estar com vergonha de ter uma skin ridícula da arma, véia, skin clássica. O que mais, deixa eu ver. A prancha... Gostei, gostei. Novamente repetindo quantas vezes eu falei aqui nessa live que prancha, pra ser bonita, ela tem que ser diferente. Não adianta vir uma prancha normal com uma fumaça atrás. Tem que vir um formato diferente. Uma coisa nova. Olha lá, ó. Tô falando, gente. Eu falo pra vocês. Eu falo e repito. As minhas palavras são doces como mel. Só não prova quem é cruel. Essa é a granada. Ai, fofa. Não é linda. Mas é fofa, é diferente. Eu queria saber como que é o poder dela. Se ela explode verde ou se ela explode normal mesmo. É só o formato. Ah, eu gostei. Gostei. Achei diferente. O estilo modo turbo. É... Como é? Como é que eu nasce a música? Foguete do tipo... É, foguete do tipo... Eu sei a coreografia, tá, gata? Aí, ó. Foguete do tipo... Nada sai... É, babado. Eu dancei muito ano novo essa coreografia. Caixa de lute linda! Gente, vocês falaram pra mim hoje mais cedo que o passe tava ridículo. Aonde, gente? Não tô achando ridículo, não. Esse passe, não. Juro por Deus, viu? Tô gostando horrores. E o pessoal falou mais cedo... Samira, você vai odiar o passe. Tá ridículo. Não sei aonde. Menina, eu tô falando aqui, ó. E a garganta tá como? Só... Babadeira. Eu gostei dessa caixa de lute. Achei fofa, fofíssima. Vamos lá, mochila. Não decepcione. Ah, não. Ah, tinha que ter a decepção, né? Claro. Gente, a mochila. O que eu tenho a dizer sobre a mochila? O conceito da mochila eu consigo entender. Mas a feiura tomou de conta. Por quê? Por quê que eu vou dizer isso? Primeiro, achei a mochila grande demais. Ah, Samira, mas você usa uma asa que é enorme. Não importa. Uma asa é uma asa. Uma asa quer dizer que eu sou um anjo. Aqui quer dizer que eu tô o quê? Com o veneno da dengue. Pra passar de casa em casa, jogando na estelha aquele veneno. Pra matar os mosquitos da dengue. Não gostei dessa mochila. Fica saindo essa fumaça, parece que eu tô cagada. Não gostei, não gostei, não gostei. Vai ter mais o quê, menina? Ah, a skin do bof, né? Claro. Nossa, uau. É o prêmio final. Vai te lascar. Que barulho é esse? Tô ficando surda. Esse cu aqui azul. Ai, eu tô muito abusada. Olha lá, o top 65, 63 e eu 443. Ai, que abuso. Eu vou morrer já, já. Assim que eu cair, eu já tô morta. Não importa. O portão de ao close que a gente dá. Eu nem sei qual... Ai, que bolsa fofa. Eu gostei até. Parece uma tartaruga. Nossa, já tem gente morrendo. Passada. Ai, caiu no chão. Toda top. Isso tá travando, acredito. Tira a mão daí. O que é isso, menino? Que história é essa de mão? Tira a mão da onde? Tô só ouvindo as crianças falando tira a mão daí. Que história é essa coisa feia? Eu não sou o cara, é a sua. É o quê? Eu preciso se preocupar com você. Não, eu vou me preocupar com você. Eu estou preocupada com você. Eu vou me preocupar com você. É só com você. O quê? Eu preciso se interesse com os amigos da boca. Eu vou me preocupar com você. O que conversa é? Você não é conversa para o menino da tua idade, não. Você é uma criança? Tem gente aí. Cuidado, criança! Tem gente aí onde tu tá? Nessa casa, menino doido. Tu tá ouvindo? Responde a tua tia. Nossa. Derrubei um. Finalizei. Criança, você está aí. Por acaso, você deixou... Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Eita! Escutei só o papo. É louco. Blow. Barbariza! Galera, ela voltou com tudo, galera. Galera, ela voltou com tudo. Foi só o capo, fila da puta. Ele tá na pedra. Se é que você me entende. É. 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 Poxa, tinha mais... Tinha mais... Era três? Vá. Ou era dois? Eu fiquei completamente... Mas eu barbarizei, né? Eu arrasei, tive todo aí o mérito. Mas eu tava sozinha. Mas eu arrasei. Ai, foi quase. Eu faço o esperien. Bah.